Salve, como é que vai? Amigo, há quanto tempo? Um ano ou mais? Posso sentar um pouco? Faça o favor, a vida é um dilema Nem sempre vale a pena Ah, o que é que a rosa acabou comigo? Meu Deus, por que? Nem Deus sabe o motivo Mas não foi bom pra mim Todo amor um dia chega ao fim Triste é sempre assim Eu desejava um trago Garçom mais dois Não sei quando eu lhe pago Se vê depois Estou desempregado Você está mais velho É Você está bem disposto Também sofri Mas não se vê no rosto Você foi mais feliz Dei mais sorte com a Beatriz Pois é Vivo bem Pra frente é que se anda Você se lembra dela? Não lhe apresentei Minha memória é fogo E o Larjan Defendo algum no jogo E amanhã Que bom se eu morresse Pra que, rapaz? Talvez assim Rosa sofresse Pra trás Na morte A gente esquece Mas o amor A gente fica em paz Adeus Toma mais um Já amolei bastante De jeito algum Muito obrigado amigo Não tem de que Por você ter me ouvido Amigo é pra essas coisas Toma um cabral Sua amizade basta Pode faltar O apreço não tem preço Eu vivo Adeus dará Ferreira Ferreira O apreço não tem preço Ai, 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 ai Eu vivo Adeus dará O apreço não tem preço Ai, 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 ai Eu vivo Adeus dará Obrigado gente Obrigado gente Obrigado.